Eu quero chamar a sua atenção agora porque o Gazeta Alerta vai mostrar o retrato do descaso. O descaso com esse índio é um indígena que perdeu a visão após um confronto com a polícia militar e luta há mais de dois anos para conseguir a aposentadoria. Você vai ver os detalhes na reportagem de Adailson Oliveira. As cenas de guerra foram flagradas em 14 de julho de 2011. Homens do pelotão de choque da PM vão retirar 300 famílias que invadiram uma área no bairro Leonardo Barbosa, em Brasileia. A desapropriação, determinada pela justiça, terminou com várias pessoas feridas e presas. As cenas de pancadaria são inacreditáveis. Um homem é algemado enquanto a cabeça fica entre as pernas do policial. Os invasores tentam revidar e evitar a entrada de um trator que vinha derrubar os barracos. A violência aumenta. A polícia usa balas de borracha. Um dos feridos é o índio José Adelso Caxinauá. A bala atingiu o olho direito. Quando eu caí no chão, tinha mais jeito não. O meu olho era a bala por lá dentro. Apesar do confronto, as famílias continuaram no local. Hoje o campo de batalha virou bairro e é chamado 28 de julho, a data da ocupação. As famílias que enfrentaram a polícia continuam na área. Um deles é o Adelso, que encontramos quando chegava em casa. Ele mostra que a bala de borracha tirou para sempre a visão do olho. Dois anos depois, já começou um processo de afundamento da parte ao redor da área afetada. Ele nos leva até seu barraco para mostrar os documentos que conseguiu juntar em busca de uma aposentadoria, que nunca veio. O NNS me falou, disse que eu tenho que procurar funaia. Eu tenho que procurar funaia. Se funaia, vocês têm empresa, tem que ir embora para a aldeia. Que vocês moram na cidade, todo mundo tem que ir embora para a aldeia, ele falou. O José Adelso deixou a aldeia indígena ainda garoto. Veio morar na periferia de Brasileia. Não sabe ler, nem escrever, nem sabe mesmo a própria idade. Disse que veio para a invasão para conseguir um pedaço de terra. Hoje não consegue emprego e vive de uma renda do Bolsa Família. A mulher do Adelso, que também é índia, tem problemas mentais. Ela ajuda a conseguir alimento para a família pedindo esmolas na rua. Adelso não quer saber da antiga aldeia onde moram seus parentes. Na aldeia tem muitos índios morrem de doença. Por causa de doença morre lá na aldeia. Porque na aldeia, o Funai come dinheiro do índio. Não sei, milhão, quatro milhão, não sei quanto milhão vai vender. Milhão vem porque vem remédio, vem dinheiro para os índios. Esse dinheiro vai para a dona. Hoje a comunidade 28 de maio está repleta de casas. Os moradores que enfrentaram a polícia conseguiram levantar os seus barracos. Mas para o José Adelso conseguir aquela casa, teve um preço muito alto. O índio disse que recebeu um auxílio por seis meses, depois foi cortado. O INSS não quer liberar sua aposentadoria por invalidez. Ele disse que por não ter conhecimento, tem dificuldades em procurar seus direitos. E nunca recebeu a ajuda da Funai. Na comunidade 28 de maio, existem outras famílias índias que passam por necessidades. Procuramos a Funai. A chefe do setor de promoção social, Ivanice Rodrigues, informou que a Funai sabe da situação do Adelso. Mas é a Secretaria de Ação Social do Estado que acompanha o caso. Mas na sexta-feira, estará pedindo que uma equipe vá até a comunidade para tentar ajudar o índio em busca de algum benefício. A Funai está super à disposição. Aqui o setor de promoção social é parceiro, através da coordenação regional, muito parceiro das sedes em várias ações. E nessa nossa ida agora para a Brasileia, na sexta-feira, pode entrar sim, como uma pauta, passar lá no Leonardo Barbosa para conversar com eles, com a família. Olha, eu tenho algumas observações para fazer partindo dessa matéria que a gente acabou de ver. Primeiro, o indígena, que é analfabeto, não tem instrução nenhuma, mas sabe que tem alguma coisa errada, porque a autoridade vai para a televisão dizer que tem milhões para a causa indígena, mas ele, que é indígena, está abandonado, está abandonado. Está aí, a mulher está pedindo esmolas para não morrer de fome. Então o índio não tem instrução, é analfabeto, mas sabe que tem alguém levando algum. Aí ele falou muito claro, a autoridade vai para a televisão dizer que tem milhões para a FUNAI, onde é que está esse dinheiro? Eu faço a mesma pergunta, onde é que está esse dinheiro? Outra questão é que me parece que o INSS aqui do Acre, o critério invalidez é um pouco diferente, diferente, porque inúmeros casos de pessoas inválidas, que a gente já mostrou aqui no Gazeta Alerta, e quando bate no INSS, não consegue. Qual é o critério de invalidez, então? É quando está debaixo de sete palmas de terra? É, deve ser. Para o INSS, deve ser. Depois que enterrou, está debaixo de sete palmas de terra, aí os filhos podem receber a pensão porque morreu. Eu nunca vi o INSS negar tanto benefício como no estado do Acre. Aí, pelo país afora, os escândalos são na casa dos bilhões, né? De gente que fatura, que desvia do INSS. Agora, quando é para beneficiar quem realmente precisa, aí fica essa lenga-lenga e essa dificuldade. É brincadeira um negócio desse. Eu tenho mais bronca aqui, não vou nem... Eu tenho mais bronca aqui. Legenda Adriana Zanotto